E aí, gurizada, beleza? Seguinte, hoje a gente vai fazer uma obrinha no quarto da minha mãe e eu vou filmar aí já desde o começo, já que acabei de tomar um café aqui, ó tomei um café da manhã já e agora bora tomar minhas vitaminas E aí, gurizada, tamo aí? Fiz aqui já meu suplemento aí com creatina e whey agora eu pego uma cápsula aqui, ó que tem todas as vitaminas que eu preciso Bora, antes de começar aqui, vamos mostrar aí como é que tá atualmente, ó A gente vai fazer o quê? A gente vai dar mais uma mãozinha nesse contorno da janela aqui que tá uma saliência Aí, ó, tá bem esquisitinho, mas depois vai ficar tudo certinho, né? A gente vai arrumar as saliências em volta dessa janela e depois vamos pintar, né? Aí, ó Ali era uma janela, né? A gente fechou essa janela já faz um tempinho já Agora a gente vai tá rebocando aí ela tudo aqui, ó E aqui também tem essa outra parede aqui A gente vai rebocar ela A gente vai dar já um... Um acabamento aqui em tudo aqui, já Tá aí com o ajudante Dá oi Dá tchau Dá tchau, Rafael Dá um sorriso Ai, que coisa mais linda Dá beijo Tá comendo a bolachinha dele e vai ajudar nós a trabalhar aqui Agora já trouxe já o carrinho pra botar o cimento aqui E aí meu pai vai começar já a rebocar já Ó Rebocar essa parede Essa daqui também E dar os acabamentos ali na janela É só isso por hoje E a gente termina o quarto da minha mãe E é isso aí Aí, ó Rafaelzinho Aqui o Renan Aí, ó Esse aqui é o atualmente, né O que o quarto tá dormindo, né É Vamos só pra recapitular Daí Agora esse quarto a gente vai reformar Vai fazer o reboco Pintar ele todo Pra ser o quarto do Renan E do Rafael E do Renan É isso, então É só pra Ficar gravado aqui, ó Olha como é que tá agora, hoje em dia Tem até câmera aí, ó No quarto dos gurizinhos É isso aí, né Daqui a pouco a gente volta aí com Com mais detalhes Agora o YouTube vai pegar bem essa parte Que tu vai olhar pra cá Fih, ó Mais na fita Nós 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 não para, meu Nós chupa o escanteio E vem fazer o gol E corre pra cabecear Tá, tá Esse mesmo tá bom, meu? Uma merda Ó, Tete Ó, Tete aí, ó Artesanal aí, ó Uma merda Adivinha quem é que fez? O que, ó Adivinha quem é que fez? Isso aí, ó O cameraman que fez O que que é isso aí, Rafael? O que que é isso aqui? O que que é? Mamãe O que que é, Grito? O quarto da mamãe, Pedro Esse aqui é o teu quarto, mano Estamos reformando pra ti E aí O que é isso aí? O que é? O que é isso aí? 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 Cocô Cocô Corre 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 Quente Quente Vende Vende Tá aí, meu amor Nunca repara Nunca repara em nada, tá ligado Dois zumbis Eu tava assim no papel Eu nunca tinha reparado com duas bolotas Duas bolotas Embaixo do saco Embaixo do saco Então tem quatro, então Duas bolotas Não, bota a mão Ó Daqui a pouco eu ia cair de bagulho Eu vou esperar A igreja Tá ficando aí, ó Tá ficando aí, ó Tá ficando uma merda, sujinha Acabando com a baia Acabando com a baia Acabando com a baia Depois a gente tira da pintura, né? É Agora eu vou dar uma merda Acabando com a baia E aí Vamos lá. 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 Isso, rapaziada. É nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.